sejam bem vindos ao canal viagens e curiosidades com ariel e pri olá pessoal um salve salve a todos vocês que estão nos assistindo e hoje nós vamos mostrar um bocadinho da nossa quinta da nossa sexta e hoje que é sabadão e já estamos na espanha então vem com a gente bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia e já estamos despachados né ariel três clientes agora vamos para a área de serviço aguardar instruções né pois é aguardar a carga né que vem uma carga boa esperamos que venha porque ainda temos um bom bocado de horário para fazer esperamos que venha já o retorno pra gente despachar né exatamente não ficar perdendo tempo né exatamente até que foi rápido né a primeira foi um pouquinho enrolada nós nos apresentamos às três da manhã mas houve uma complicação nos papéis com o horário com matrícula que não estava certo aquelas coisas de madrugada daí não dá para resolver nada tivemos esperar até as seis da manhã para dar um pouco chato né não quer dizer atrasou três horas depois o resto foi foi de sempre sempre abriu foi bativupti aí descarregamos e viemos para o fomos para o segundo descarregamos aqui no terceiro também foi bativupti e vamos como já disse para a área de serviço e está chovendo muito e ventando também um bocado né agora tá uma garuazinha né diminuiu um pouco a intensidade da chuva mas tá uma aquela chuvinha e agora chove não molha sabe molha bobo né chove molha bobo porque a gente pensa que não vai mulher e é chata essa chuvinha e tá ventando bastante também muito bem se vocês olharem não sei se a Pri consegue mostrar mesmo as arvorezinhas sem galho né sem flor sem folha é só os galhos no caso estão dormindo né as as arvorezinhas dá umas rajadas de vento que elas balançam mesmo depenadinhas pois é não sei se dá para ver tá chovendo chovendo e aqui ó olha os galhinhos balançando não dá para ver imagine só os galhinhos balançando imagina o caminhão né como balança e o pessoal Ariel tem que ter atenção que quando descarrega as euro paletes tem que carregar né vazias as euro paletes vazias exatamente quando a gente não pode sair e largar as euro paletes sim quando nós carregamos é já vem né dizendo para gente trocar parte mesmo que não venha nós que trabalhamos na prima fria a gente já sabe quais cargas trocam paletes quais não então tem que ter atenção trocou paletes quando chega para descarregar tem que recuperar as euro paletes exatamente você deixa as paletes né com material e daí você pega as euro paletes vazias é assim que funciona tem que ter atenção com isso e também não pode esquecer do CMR né Ariel com certeza é o documento que comprova que você descarregou né carimbado e assinado que isso é um documento de que tudo correu bem para nossa empresa receber né a empresa que trabalhamos no caso isso é muito importante pessoal tá começando novo aqui na na função de motorista tem que ter atenção com isso e vamos que vamos agora pegamos aqui essa estrada A1 sentido Bremen vamos parar ali na área de serviço para esperar o dia tá assim como dá para vocês verem todo nublado chovendo e a temperatura como que tá Ariel? aqui ó aqui está boa 10 graus 10 graus então uma temperatura amena aqui está Alemanha tem um pouco de precaução porque quando chove né pode pode haver acidentes um pouco de cuidado quando tá esse tempo chovendo porque se precisar frear ou coisa assim né pode escorregar os carros e coisas assim ó vocês estão ouvindo o vento pessoal? ó vocês estão ouvindo e eu estou sentindo o vento lateral né então o caminhão balança de um lado para o outro é bem perigoso pois é ó tá balançando o pessoal aqui já está começando a frear as estradas na Alemanha tem sempre muitas obras olha quando não encontra obras na Alemanha é de se estranhar é um milagre né Ariel? é um milagre entra anos e sai anos e as obras continuam não acabam não acabam pois é e aqui está vamos com cautela com bastante prudência devagarinho e devagarinho e a gente chega lá e agora piorou chuva piorou e pessoal nós chegamos agora no parque e olha como está a área de serviço que está atrás está chovendo muito está chovendo gelinho Ariel? é muita muita chuva olha aqui pessoal ó é gelinho chovendo gelinho no aqui ó esse barulhinho batendo é granizo temperatura está baixando ó já começa a embaçar o vidro e é isso aí ó as pedrinhas passando na tela e pessoal após mais de 500 quilômetros nós chegamos na Bélgica e o cliente está fechado nós vamos aproveitar fazer nove horinhas de pausa né Ariel que é bom exatamente convém 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 né descansar um pouquinho e depois carregar para a Espanha então bora descansar que amanhã tem muito mais bom dia bom dia bom dia pessoal após nove horas de pausa agora nós já encostamos aqui o caminhão o caminhão já está carregado né Ariel? já está agora puxar para frente prontinho não tem que buscar os papéis ainda tem os papéis aí mas já estamos meio caminho andado para baixar eu ia trocar 33 paletes só pode trocar 32 por causa de uma palete que está com um taco partido ou não aceitaram não aceitaram brincadeira isso acontece né fazer o que nós trocamos lá no armazém a gente não está olhando ali não tem como escolher né escolher na paleta pois é aí essas coisas acontecem mas fazer o que? então vamos puxar para frente pegar os papéis e bora arrancar bora e é isso aí pessoal cá estamos nós rodando já pela França carregadinhos levando a carga para a Espanha é isso aí ó estamos rodando aqui ó vocês podem ver velocidade e é isso aí ó chegando já ao fim de ano hoje sexta-feira penúltima sexta-feira do ano é mais um ano que se vinda né 2023 já está chegando ao fim e é isso aí pessoal vocês que podem estar com a família curtindo aí o fim de semana o fim de ano né com a família luta bastante mas antes do fim do ano tem o Natal né Ariel você está esquecendo do Natal é que eu já estou no clima de fim de ano porque ó o Ariel já pulou o Natal gente eu estou com esperança de passar o fim de ano em casa né pois é o Natal nós vamos passar na estrada mas o ano novo se Deus quiser estaremos em casa é nós precisamos encontrar um pessoalzinho para a gente confraternizar o Natal né o pessoalzinho que vai passar na estrada mas eu ainda não perdi a esperança gente de ganhar a prenda do Pai Natal eu deixei lá a carta lá em Kemper o endereço eu escrevi a matrícula do caminhão e do reboque vamos ver se o Pai Natal passa com a rena né o Pai Natal saber que a gente está dentro do caminhão é não sei não eu quero a minha prenda não sei se o Pai Natal vai te dar prenda esse ano pois é nós vamos estar ali na Espanha se o Pai Natal der uma voltinha ali pela Espanha né que está o clima mais ameno quem sabe nós vamos fazer 24 horas ali na na Junqueira né pois mas o Natal nós passaremos em a Lhama de Múrcia na base da prima fria mas como nós temos que fazer 24 horas não dá para chegar até a Lhama de Múrcia então temos que fazer 24 horas ali na Junqueira quem sabe eu encontro o Pai Natal ali e peço a sua prenda Pri pois não você encontrar com o Pai Natal mas como o Pai Natal está lá na Lapônia então mas ele pode já estar ele pode já estar na Espanha fazendo compras por os espanhóis quem sabe eu encontro com ele ali na Junqueira pois é quem sabe pois é é isso aí olha pessoal vamos aqui rodando e direção a Junqueira ver se a gente consegue encontrar então ali o Pai Natal para para falar para ele entregar a prenda para Pri a Pri está doidinha para receber a prenda do Pai Natal então olha é isso aí vamos lá ver a temperatura que está ó 12 graus a temperatura bem agradável aqui na França e temos aqui ó mil e sete quilômetros até ali a Junqueira vamos que vamos aqui rodando nossa bandeirinha do Brasil nossa camerazinha ali apostas ali no para-brisas para gravar a estrada para vocês e é isso aí ó aqui o espelho a estrada está tranquila no momento já apanhamos trânsito ali em Lille mas agora está tranquilo e o céu está assim nublado de vez em quando cai aí umas gotinhas ventando bastante e é isso aí pessoal estamos circulando aqui pela A1 em direção a Paris e chegando em Paris como era de se esperar trânsito já bem na porta né Ariel exatamente já aqui trânsito imagine lá para o meio como deve estar pois hoje uma sexta-feira já em dias normais né pois já é um bocado complicado passar Paris principalmente em sexta-feira ainda mais hoje o pessoal está tudo indo para passar o Natal exatamente com a família né tempo de chuva está molhado o asfalto daí o pessoal não tem atenção acaba tendo acidente esse ano é bom né porque tem sábado, domingo e segunda-feira que dia 25 é segunda-feira então o pessoal aproveita para viajar que é uma delícia né por sinal vai ser grande né esse ano vai ser grande mas é espetáculo em sexta-feira em segunda-feira é bom para quem vai curtir né é quem vai curtir é com a família e muita gente está se deslocando agora para a sua cidade ou então para alguma cidade em especial para passar o Natal então que acumula mais ainda de trânsito e já vimos portugueses passando por aqui pela estrada também estão indo para Portugal é portugueses estão indo para Portugal para passar com a família Natal ô delícia quem dera nós também irmos para Portugal não Ariel seria ótimo nós escolhemos a passagem de ano né ah pois é então ir para Portugal não estava no nosso nossos planos nossos planos nossos planos assim está vamos de passito tendo muita cautela e muita paciência nessa sexta-feira e cá vamos nós não deu tempo não deu para atravessar a Paris pessoal tivemos que parar ali trocar o cartão e daí a Pri aqui eu vou ter que terminar né maravilha né para passar Paris ela que ama passar Paris pessoal por causa do estresse do trânsito ela que está tendo às vezes acontece pois é eu tentei mas não deu ainda no início aqui tivemos que trocar está dando 51 minutos ó para atravessar então é um bom bocado agora está andando mas provavelmente aí a frente já já esteja tudo vermelho novamente que é entradas e saídas de estrada é um defeito que tem aqui em Paris é que não é um anel viário completo constante né constante entradas e saídas de vias entendeu então complica muito porque o pessoal entrando é o funil é o funil que que acaba acumulando muito muito trânsito tem várias pistas daqui a pouco faz o funil fica para duas pistas por exemplo ou uma pista e daí é quando o trânsito fica mais intenso ainda pois é então é isso mas agora está deslanchando a Pri teve sorte eu estava ali no para arranca para arranca para fazer ali dez quilômetros foi uma hora e e ela pegou para conduzir está andando bem e é isso aí é bom vamos despachar temos que despachar para chegar em Espanha o mais breve possível e pessoal e cá estamos nós nessa nesse sabadão né Pri pois é sabadão de muito sol na Espanha como sempre né Espanha sempre assim é muito iluminada é sol e bastante vento como vocês podem reparar e estamos aqui na Junqueira vamos fazer vinte e quatro horas que temos né pois é então depois não tinha como chegarmos até a base de Alhama de Múrcia então tivemos que parar aqui mesmo mas aqui é bom demais pois é daí vamos fazer aqui nossas vinte e quatro horas terminando as vinte e quatro horas seguimos para Alhama de Múrcia aonde pretendemos passar o nosso Natal né Pri exatamente isso é bom demais passar o Natal paradinho né exato bom né vamos lá ver para comer uma coisa diferente ver se a gente encontra confraternizar bater papo ver se a gente encontra lá um pessoalzinho para a gente confraternizar nós chegamos aqui às quatro da manhã e até então a estrada sempre em movimento o pessoal se deslocando para o Natal exato e aqui na Junqueira a gente vê muitos colegas tanto nos parques né que tem estacionados quanto aqui na rua também porque os parques já estão cheios e o pessoal para tudo na rua porque estão tendo que fazer pausa precisa parar e nada melhor aproveita para aqui né aqui pelo menos tem condições né Pri exatamente também dá para você comprar uma prenda se for preciso né exatamente ou para as crianças ou para a esposa ou para o marido né já aproveita é que esses lugares assim costumam o papai noel né o pai natal costuma passar então o pessoal que quer ganhar prenda é um bom lugar e é isso e tem outlet aqui também já ajuda bastante economizar algum né nessa altura o sol está doendo meus olhos olha teria que estar até com óculos de sol porque está mesmo forte vamos aqui continuar vamos ver se a gente consegue encontrar um panetone deixa eu virar mais caminhões aqui pessoal parada e aí a Pri que é o panetone Pri é o panetone né natal e você lembra do panetone aqui a gente não consegue achar né bolo rei bolo rainha que em Portugal é bem comum nessa época de natal esse tipo de doce que parece um pão doce né e com frutas secas também com uvas passas e é uma delícia tanto bolo rei como bolo rainha mas aqui não dá para gente encontrar o mais fácil é o panetone mesmo e para nós brasileiros também é o mais comum mais tradicional nessa época é isso aí e olha vamos mostrando dentro do possível a gente vai mostrando para você o nosso dia aqui na junqueira e agora chegou o momento que gostamos bastante eu acho que todo mundo gosta né é o momento de almoçar estamos agora aguardando a fome já bateu então é hora de ó a gente comer alguma coisinha né vamos ver se vai ser bom exatamente então é isso estamos aqui aguardando ansiosos pelo nosso almoço pessoal chegou o momento que estávamos esperando olha ali o prato da Pri os meus são mexilhões olha que coisa boa olha que delícia olha que delícia boa olha bom e agora você precisa experimentar provar isso realmente é bom hummm 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 bom né e o meu pessoal é um canelone eu gosto de canelone né então quando eu venho aqui eu tenho oportunidade de comprar né para comer o canelone é o que eu sempre peço o canelonezinho mas está quente viu pelo jeito está bem quente eu sou do mar né eu gosto das coisas do mar é a Pri gosta de coisas do mar eu gosto de coisas da terra eu sou terra hummm tá bom? hummm muito bom hummm e aqui o rapaz está servindo a paella que a Pri pediu uma paella mista graças a Pri serviu agora e chegou o momento da Pri provar mas é será que está bom Pri a paella tem que colocar limão para ela realçar mais ainda o sabor caiu aí umas sementinhas é eu já tiro muito bom e o meu é uma carrilheira é uma para quem não sabe a carrilheira é a bochecha é a cara do porco né a carinha ali na cabeça a cara mesmo do porco a bochecha tipo assim ó nós vamos aqui para a Pri ela provar a paella que coisa boa depois eu vou provar a minha para ver se está boa hummm está saborosa? o arroz está molinho ou está duro? molinho molinho hummm tudo é muito bom é muito bom agora chegou a hora de eu provar a minha e agora é a vez do Ariel provar o dele está muito bonito olha o prato desenhado hummm está provado Ariel? está bem rima está derretendo hummm olha que bonito pessoal muito bom a cenourinha está fantástica vamos lá ver o... aprovadíssimo né? esse restaurante aqui é sempre muito bom hummm o tomatinho confitado também está mesmo bom olha as batatinhas aprovadíssimo fantástico vale a pena ei pessoal olha o momento chora da sobremesa hummm oi 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 isso seria o que Prê? é um tiramisu tiramisu quando tem tiramisu eu sempre quero provar para ver se é mesmo bom então prova lá para ver se é bom mesmo ó ó creminho bem macio hummm bom vale a pena hoje está tudo bom meu Deus hoje vai engordar mesmo mas esse restaurante sempre está tudo 5 estrelas e o do Ariel é o que Ariel? o meu é um brownie eu gosto de brownie quando tem brownie também eu sempre peço olha o brownie com sorvete gelado de baunilha e agora chegou a hora de provar prova o meu o seu hummm bom né muito bom muito bom deixa eu ver o brownie hummm maravilhoso e é muito fácil vir aqui né Ariel? nossa pai é bom demais e aonde fica aqui esse restaurante? esse restaurante fica na junqueira é por cima das bombas do Andamur mesmo quando você entra sai né no caso na saída 2 passa a antiga portagem vai chegar na rotunda bem na rotatória bem na rotunda você vai avistar a sua direita o shopping né bem em frente o shopping do lado esquerdo e o Andamur do lado direito aqui atrás não sei se vocês conseguem ver ali atrás está o shopping o shopping está do lado de lá da estrada e o restaurante do lado de cá no primeiro andar por cima das bombas de combustível e vale muito a pena se você passar por aqui dar cá um saltinho os empregados são 5 estrelas nos tratam sempre muito bem sempre muito prestativos e a comida é de comer sorrindo não chorando e ainda tem o supermercado e o ducha é delicioso também é muito bom o ducha muito bom o ducha sempre limpinho né limpinho entre carro casa de banho também limpinho vale a pena você parar aqui e nós conseguimos comprar o panetone né Ariel exatamente era a única marca que tinha e o único supermercado que tinha era esse exatamente foi difícil achar né Ariel rodamos toda a chanqueira foi o único lugar que a gente encontrou é assim pessoal o importante é ter conseguido é o mais importante e olha a alegria né que o natal está aí vamos comer um panetone claro que não foi na Itália nós não fomos buscar na Itália né mas o panetone diz que é italiano e o natal está batendo as portas e o dia já se foi como dá para vocês perceberem deixa eu ir mais aqui a frente para vocês verem olha o dia já se foi já está tudo escuro e está na hora da gente acabar o vídeo não Ariel? exatamente temos que finalizar esse vídeo e você se não é inscrito dá aquela força para a gente se inscreve dá o seu like compartilha nas redes sociais e não esquece também de acionar o sininho exatamente porque assim todas as vezes que nós postarmos novos vídeos o YouTube vai enviar para você imediatamente e não esquece também de interagir com a gente mandando aí uma mensagem aqui embaixo então até o próximo vídeo Deus abençoe vocês beijinho tchau tchau